Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das ouvi, eu nem coloquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei ver o nome da pista Eu achei sem procurar, vincei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais Veio o amor de balada, virou no amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais Ter um amor de balada, virou no amor da minha vida Quem beijaria, quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Pra balada tirei ver o nome da pista Eu achei sem procurar, vincei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beijou mais Ter um amor de balada, virou no amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 beijou mais Ter um amor de balada, virou no amor da minha vida Quem diria? Quem beijou, pegou, pegou, não beijou mais Quem beijou, 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 não beija mais Ter um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia? Quem gostou faz barulho?